Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos tirar a dúvida de um colega internauta que está tentando baixar a legenda, a transcrição, copiar a transcrição dos vídeos de outros canais pelo celular. Mas quando você tem o YouTube instalado no seu celular, o aplicativo, toda vez que você vai abrir o YouTube, ele já abre direto no celular e não tem como. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir o YouTube pelo celular. Vamos lá? Peço para você não se inscrever no canal, não curtir e nem compartilhar esse vídeo. Então vamos lá. Clico aqui no Google Chrome e aqui eu vou digitar esse código que eu estou deixando aqui na descrição, que aliás tem a playlist também desse assunto na descrição, como também os assuntos que são tratados aqui no canal. Então você vai digitar m.youtube.com e você vai clicar aqui na setinha. Ele já vai te direcionar para o YouTube. Depois que você abriu o YouTube aqui, o que você vai fazer? Você vai clicar nos três pontinhos, vira aqui para computador. Então para computador você tica que agora perceba como que modificou a área aqui de visualização. Agora você tem como editar o seu canal ou até mesmo, nesse caso, baixar a legenda ou a transcrição do vídeo. Ele fica um pouco pequeno, você pode dar zoom com a tela do celular. Então eu vou procurar um vídeo aqui. Esse vídeo aqui foi o vídeo que o colega internauta solicitou. Então onde que nós vamos abrir a transcrição? Na realidade, a transcrição do vídeo, eu quero copiar essa transcrição. Então você vem aqui nesses três pontinhos, deixa eu dar o zoom. Nesses três pontinhos, você clica aqui em abrir transcrição. Deixa eu só voltar aqui. E aqui você tem a legenda que está sendo acompanhada. Perceba que ela está vindo aqui. O que você vai fazer? Você vai copiar ela. Dá um pause no vídeo. Você clica na legenda e você então seleciona toda ela. Você vai até o final. Aqui no caso já foi. Você pode copiar ou você pode traduzir essa legenda. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Mais uma vez eu peço, não se inscreva, não curta e nem compartilhe esse vídeo. Deixo aqui meu forte abraço e até breve.